A família do Rei Pelé recebeu nesta segunda-feira, durante o funeral do maior astro do futebol brasileiro, as condolências do presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino. Filhos e a esposa da lenda do futebol acompanham na Vila Belmiro, em Santos, o adeus de milhares de fãs ao eterno Camisa 10. Infantino aproveitou a ocasião para anunciar que vai pedir a todos os países membros da FIFA que batizem pelo menos um estádio com o nome de Pelé, em homenagem a um ex-jogador, que morreu na semana passada, aos 82 anos. De acordo com o presidente da entidade, a lenda do futebol merece a homenagem e os jovens têm de saber e lembrar quem foi o rei do futebol. O velório de Pelé, o único jogador a vencer três Copas do Mundo, começou na manhã desta segunda-feira na Vila Belmiro, Casa do Santos, onde jogou quase toda a carreira. Além do presidente da FIFA, foram à Vila Belmiro para se despedir do maior jogador da história os presidentes da CBF, Edinaldo Rodrigues, e da Comembol, Alejandro Domingues. O velório no estádio, aberto ao público, será sucedido por um cortejo fúnebre por Santos na terça-feira, para depois o corpo do ex-jogador ser sepultado em uma cerimônia reservada à família.